Isso encontra carros, encontra peças de veículos, encontra realmente um apanhado de material. Olha só, mostra aquela caçamba e também esse carro aqui pequeno que seria uma estrada, é um carro de passeio. Olha, nós estamos aqui em dia de Tukia. O que está acontecendo aqui nesse pequeno, no mais subívio de João? É, esse carro roubado em Teresina lá. O carro? Essa caçamba. Essa caçamba foi roubada em Teresina. Roubada em Teresina, trazido para cá, recebemos informações e quando chegamos aqui constatamos tanto a caçamba, esse outro veículo que estamos buscando a procedência dele, não sabemos ser roubado também, ou adulterado, e prendemos aqui três pessoas, uma arma de fogo, uma nota de milímetros, além de dinheiro e droga. Agora a pergunta é, esse carro estava sendo desmanchado ali, percebe que a de uma parte dele já não está intacta? Estavam desmanchando, né? Estavam tirando, já tiraram alguns acessórios que estão aqui na caçamba da estrada, desmontaram aqui a frente e estavam começando a desmanchar esse veículo. Os homens presos são número de três e 60 atentos. Mas o que é que eles alegaram aqui para a polícia? Bom, eles não passaram muitas informações e aí a gente está buscando esses detalhes. Dois que são de Esperantina e o outro é daqui da cidade de Teresina, do bairro do Santa Maria da Codir. Inclusive tem filmagens do momento lá do roubo, o proprietário também vai estar por aqui e nos passou essa informação. É produto que eu sei que já estava sendo procurado. E como é que ele foi subtraído? Foi a poço, foi que o proprietário disse? Esse veículo ele estacionou à noite em um poço lá em Teresina e pela manhã o veículo já não estava, então ele foi importado. E pelas câmeras lá do estabelecimento dá para ver que chegou um veículo e eles somrateiramente entraram e importaram esse veículo. Olha, o carro ainda estava sendo desmanchado, como o próprio comandante já confirmou, olha só. E agora os policiais estão enxergando esse outro veículo aqui, olha só, para saber realmente o que estava acontecendo. O comandante aqui do tenente, o tenente Dantas, o tenente Dantas, o senhor se depara, portanto, com essa situação. Sim, após a denúncia a nós, nós viemos aqui e constatamos o fato, né? A gente indicou que o veículo vai estar facilmente desmontado, seja dividido por flagrante. Esse veículo está sendo averiguado que não é um veículo clonado, está certo? O fato é que isso vai ser resolvido lá na central de flagrante. Nós vamos levar todo o material para a central de flagrante para as devidas proteínas. O que é que você tem a ver com essa história aí, Gordinho? É, tem nada a ver, nada a conversa. Tem nada a ver, não? É, não. Mas não tem nada a ver, não, filho? É, não, mas não tem nada a ver, não, filho? É, não, mas não tem nada a ver, não, filho? E aqueles outros dois ali, tem a ver? O que é? Os outros dois ali? Não, tem não. Tem não? Ah, quer dizer, quem é que tem isso? Só nem eu que tem. É, mas não tem nada a ver, não, filho. Tem nada a ver, não é, minha cama. Não, não, não. Fica no prazer ou não daqui? Tá, tá. E o que é que o cara vai fazer? Mas o que tinha o um olhador de rumo? Foi um olhador de rumo, ele estava um desmante de carro. Olha o que ela trabalhando. E o trabalho desmanchando. Não, não, não estou cavando. Eles vão sair aqui agora e conforme o rumo, a central. Está trabalhando.